Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a quem se quer ouvir ideias que abam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Foulkes. Sabe, Júlio, tudo certo que a gente hoje tratou exatamente de ideias que abalam sociedades, porque a gente fala do que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, como estão de fato funcionando as instituições públicas brasileiras e o que deve ser feito para aquelas pessoas que têm apreço por liberdade e um mínimo de honestidade no poder brasileiro. Então, fica a dica. Acompanhe o episódio com o Marcel Van Hatten, cujo currículo é, Júlio? Marcel Van Hatten, mestre em ciências políticas e jornalista, deputado federal, reeleito pelo Novo do Rio Grande do Sul. É ele que deu esse panorama do Brasil para nós. O cara está lá dentro da máquina, ele entende muito bem o que está falando. Ouçam com paciência e escutem os pormenores que o Marcel explica muito bem o que está acontecendo. Isso aí. Vai ter muita informação nas nossas notas do episódio, vamos botar vários links lá que você pode acessar no nosso site e dentro das notas tem um link para comprar os livros indicados e se você comprar pela Amazon, a gente ganha um rebatezinho também. E o Tapa é um oferecimento da DBI Contabilidade, a Contabilidade, que atende o próprio Tapa, é a nossa contabilidade, com 25 anos de experiência, mais de 300 clientes e eles têm uma promoção especial para quem é ouvinte do Tapa, é só procurar eles e falar para eles que é ouvinte, que eles vão dar 4 meses de isenção de honorários, mais abertura gratuita da sua empresa. Isso vocês podem fazer então procurando eles no e-mail contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. Exatamente. E se você quer se engajar e participar do debate público pró-liberdade no Brasil, uma das formas é ser um membro da comunidade do Tapa, é só entrar em tapa.com.br barra comunidade, que a gente conversa lá pelo Discord, mas não necessariamente você precisa entrar no nosso Discord, somente a sua contribuição já ajuda demais o nosso projeto. Nós estamos há quase 5 anos atuando no debate público brasileiro, pró-liberdade, então você ir lá, entrar no linkzinho e fazer a sua contribuição, que é uma vez só que você vai entrar lá e daí depois bota no cartão de crédito e fica até quando você cancelar, ajuda demais o nosso projeto para que a gente siga fazendo, contribuindo para o debate pró-liberdade dentro do nosso Brasilzão, que precisa de mais nesse episódio, o Marcelo esclarece muito bem porque a gente precisa fazer isso. É isso aí. Vamos para o episódio, pessoal. Seja muito bem-vindo novamente, Marcelo Van Raten. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Marcelo? Valeu por estar aqui conosco mais uma vez, direto aí do quem está assistindo pelo YouTube, né? Deve reconhecer esse ambiente que o Marcelo está presente aí, né? Direto do local de trabalho dele, né? As duas torres ao fundo ali, né? As duas torres... Só falta o olho de Sauron no meio, né? A gente está gravando hoje, a gente é 21 de 4, sexta-feira, feriado. Estamos gravando com o Marcelo, vamos tratar das instituições políticas brasileiras, mas até para a gente discutir como elas deveriam funcionar e como elas estão funcionando. Marcelo, eu queria começar a entrevista pedindo para tu descrever como é que tu enxerga a situação, o que aconteceu dia 8 de janeiro e o desmembramento político disso. Claro, claro. Bom, de novo, estou aqui no gabinete, nono andar do Anex 4, até fora do ar, estava comentando, em feriado dá para ver de polo aqui para o serviço, apesar de não estar trabalhando durante o resto do dia. Eu posso garantir para a turma que eu não estou de bermuda, tá? Não é que nem o cacai aí que caminha pelo Supremo do jeito que quer. Pessoal, para quem está nos ouvindo também, o dia 8 de janeiro foi, sem dúvida nenhuma, um dia histórico do Brasil, independentemente dos desobramentos, do que aconteceu. É um dia que está marcado na nossa história, uma cicatriz terrível para a nossa democracia. Preciso começar por aí e, continuando, lamentar todas as depredações, tudo o que aconteceu de destruição nos principais prédios de uma democracia, que são os prédios dos três poderes, incluindo Câmara, Senado, ou seja, o Poder Legislativo, que representa o povo, Poder Executivo, Palácio do Planalto, que representa o governo eleito pela maioria, e o prédio do Supremo Tribunal Federal, que representa o Poder Judiciário, a Justiça. Ou, pelo menos, deveria representar, mas, enfim, é o que nós temos para o momento. E o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi consequência de uma situação política muito complicada e que foi, justamente, agravada por ações do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, que deixaram muitas pessoas completamente descontentes com o resultado das eleições. Você expressar descontentamento, aliás, com o resultado da eleição é algo legítimo, é algo completamente legítimo em qualquer lugar do mundo, só no Brasil, que o Tribunal Superior Eleitoral, e em ditaduras, claro, onde eleições, de fato, não são eleições, é tudo cartas marcadas, só no Brasil, dentro das democracias, um tribunal começou a censurar e perseguir quem contestasse o resultado eleitoral. Isso é muito grave e é consequência, também, do fato de que o Tribunal Superior Eleitoral se portou muito mal durante o processo, de uma forma desequilibrada e completamente parcial a favor da candidatura do Lula. Isso ficou claro na resolução do TSE, quando até Brasil Paralelo, Jovem Pan, foram censurados, o programa de TV do Bolsonaro foi censurado por várias vezes, inclusive, por dizer a verdade, e a censura é isso, normalmente a censura é para esconder a verdade. A Gazeta do Povo foi vítima também, a Gazeta do Povo, vejam só que crime que a Gazeta do Povo cometeu, a Gazeta do Povo disse que o Lula era amigo do Daniel Ortega, da Nicarágua, e agora que o Lula é presidente, ele vai lá e, por meio da diplomacia brasileira, da vexame internacional ao não condenar, junto com mais de 50 países, inclusive países governados pela esquerda aqui na América Latina, Chile, Peru, Colômbia, os crimes que estão sendo cometidos pela ditadura de Ortega na Nicarágua. E, de outro lado, a gente também viu, é preciso lembrar isso também, a inação completa do presidente Jair Bolsonaro, que, tendo perdido as eleições, não voltou mais ao Palácio do Planalto, não liderou mais nada, deixou que as pessoas ficassem diante dos QGs Brasil afora, protestando, eu mesmo e outros parlamentares sugerimos inúmeras vezes que o local não era adequado, que as pessoas não deveriam protestar diante do QG. Aliás, eu dizia que o protesto tinha que ser justamente diante da Câmara e do Senado, contra as barbaridades do Supremo, e nós obtivemos a vitória importante com, em 2022, o protocolo da CPI do abuso de autoridade, por exemplo, mas, obviamente, que esses protestos deveriam se dar em dia de semana, quando deputados e senadores estão aqui, sem a menor violência. E isso tudo acabou desembocando nos eventos do dia 8 de janeiro, a resposta já está um pouco longa, mas, para concluir, que foram aproveitadas de forma muito inteligente, também não podemos esquecer isso, pelo governo Lula, que, por omissão e até mesmo conivência e cumplicidade, pelo que nós vimos das imagens reveladas pela CNN nessa semana, permitiu que a depredação fosse muito maior do que ela aconteceu. Isso nos faz lembrar um golpe que é muito antigo, tão antigo quanto o incêndio no parlamento alemão de 1933, no Reichstag alemão, que permitiu justamente o Hitler, naquela época, com aquele incêndio no parlamento, concentrar poderes nas suas mãos, como chanceler da Alemanha, o que abriu caminho para a sua ditadura nazista. E aqui no Brasil, felizmente, pelo menos até o momento, a gente está conseguindo evitar um quadro pior com o protocolo de uma CPMI para avaliar tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro, e que, na minha opinião, vai ser decisiva para que esse governo tenha seu fim. Nem vou entrar nos outros detalhes, a gente pode já passar para outras perguntas, para entrar nos outros detalhes sobre prisões abusivas, falta de devido processo, etc. Mas o 8 de janeiro em si, na minha opinião, de um evento que, para o PT, serviria para consolidar o poder do Lula, na minha opinião, o 8 de janeiro vai acabar significando justamente a derrocada desse governo, com a CPMI, todas as investigações que vêm, e além da derrocada desse governo também, a responsabilização de membros do Poder Judiciário, em particular do STF, pelos seus abusos. Quem está ouvindo esse episódio, daqui a alguns meses, anos, sei lá, como o Fux falou, estamos no dia 21 de abril de 2023, está muito quente agora, nesse momento que nós estamos falando, essas tais imagens que foram divulgadas pela CNN, do ministro, dentro do Palácio, o ministro do GSI, dentro do Palácio, no momento que ocorreu o negócio lá, que os caras invadiram, o cara serviu água para os caras, esse negócio completamente bizarro, assim, a história vai mostrar mais coisas, mas, Marcel, assim, parecia já para nós, óbvio que a gente não pode acusar alguém sem ter nenhuma evidência, mas parecia que a coisa tinha dedo do PT no meio ali, ou de alguém muito próximo do PT, porque o Raul Jugman, que foi ministro da Segurança Pública, falou que é impossível invadir o Palácio do Planalto, porque tem 40 soldados lá embaixo o tempo todo, não tem como invadir o Palácio do Planalto, e o mesmo ocorreu, a minha dúvida é, já tem alguma evidência, já tem algumas outras imagens da CNN que vão vir nos próximos dias, dizendo como é que eles entraram nos outros palácios, porque, assim, se foi fácil de um lado, deve ter sido fácil dos outros, para que lado está indo as evidências dessa CPMI que vai ocorrer aí dentro dos próximos dias? Nós já solicitamos as imagens das câmeras, também da Câmara e do Senado, aqui na Câmara já passou por vários departamentos internos, eu espero que em breve a gente tenha a resposta sobre o nosso pedido com o envio das imagens, o Senado ainda não andou, talvez alguma coincidência, não sei, mas é o Rodrigo Pacheco, que é o presidente, que não quis também assinar no primeiro momento, ou melhor, fazer a leitura do requerimento de CPMI. E o Palácio do Planalto, quando nós solicitamos as imagens, nos respondeu, assim como respondeu antes de nos responder a Folha de São Paulo, que não enviaria, pois as imagens seriam sigilosas e comprometeriam a segurança do Palácio do Planalto. A verdade é uma só, ou o governo Lula, ou o Lula, não teve acesso às imagens, como agora ele está dizendo, que não viu as imagens, que disseram que não tinha, o que demonstra uma enorme incompetência do governo, como é que o cara é presidente da República e não pede para ver as imagens do Palácio que foi invadido. E você disse muito bem, é impossível invadir o Palácio aquele jeito. Impossível. E mais, o ministro Flávio Dino tinha dito que colocaria de prontidão a Força Nacional, que no fim não foi acionada, e recebeu de mais de 40 órgãos do próprio governo informações, inclusive da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, de que estava para acontecer algo que de fato aconteceu. Então, ou o governo é muito incompetente, o que é péssimo, ou escondeu a verdade porque sabia que prejudicava o próprio governo. Sim. Então, a resposta à tua pergunta já está dada, nem precisam vir mais as imagens de Câmara e de Senado, ou do STF, que duvido que vão aparecer, pelo menos a gente vir, que lá é o lugar de menos transparência de todos os poderes, por sempre. Eu estou mencionado irregular e ilegalmente num processo pelo Alexandre de Moraes e meu advogado até esse presente momento, até o dia 21 de abril, processo de novembro, não teve acesso aos autos. Então, é um absurdo completo. Então, o que a gente está vendo agora no país é que há um medo muito grande do governo sobre o que pode acontecer com essas imagens e eu achei boa a sua reflexão de daqui a alguns meses o que vai estar ouvindo quem acompanha o podcast, ou se vai poder ouvir, se não vai estar censurado esse episódio até lá por conta de uma ditadura mais cruel, porque me parece que são dois caminhos que o governo, que o país pode tomar nesse momento. Ou se livra por impeachment do Lula e por impeachment de vários ministros do Supremo, porque hoje a ameaça está maior até no Poder Judiciário que no Poder Executivo, por incrível que pareça, ou vai se submeter a uma ditadura porque o Lula o que está fazendo, uma ditadura do Executivo que é do Judiciário já está em curso, o Lula já está nesse momento no all-in dele. Foi para a China, declarou já apoio à Rússia, só não entendeu quem não quis, deixou que os navios do Irã atracassem aqui, nem países governados pela esquerda na América Latina permitiram isso, está provocando os Estados Unidos, ele está indo no mesmo caminho do Nicolás Maduro lá da Venezuela e tentar utilizar esse 8 de janeiro em seu próprio benefício é mais um exemplo de que a finalidade do Lula e do PT é tomar o poder de uma forma realmente ditatorial. Então eu fiquei bem curioso sobre como vai ser ouvir esse mesmo episódio daqui a alguns meses. Vamos desmembrar algumas partes do que tu falou. Eu já tinha visto antes uma carta, enfim, não lembro de qual gabinete estatal, mas enfim, de alguma agência de segurança, dizendo, ó, ministro Flávio Dino, que é o ministro da Segurança do governo Lula, segurança não, da Justiça, que teria o invasão, teria a gente, enfim, né, intencionada... Ele é Justiça e Segurança, você não errou não, tá? Segurança está com ele também. Justiça e Segurança. Ok. É ministro da Justiça, mas Segurança está com ele. Tá. Que ele teria recebido esses avisos. Isso é comprovado, fato, para eu botar nas notas do episódio, cartinha, eu vi na internet, cartinha que ele recebeu e tal, risco de... Claro. Não, ele recebeu, recebeu, sim, e ele não fez nada, no princípio. Nada. Nada. Ficou assistindo da janela do Ministério da Justiça, que se eu virar um pouquinho a câmera aqui, deixa eu tirar só essa garrafa. É o primeiro ministério lá do lado do... Exato, vocês olharem aqui, quem está vendo no YouTube, quem está no Spotify, não vai ver. Ah, eu estou com a... não vai dar para ver aqui porque eu não baixei a cortina, eu posso mostrar depois, eu baixo ali. Mas é o primeiro prédio aqui do lado do Congresso. Então dá para ver diretamente daquele prédio, dá para ver o que aconteceu na Câmara dos Deputados. Eu coloco uma imagem do Google Maps nas nossas notas. Como é que pode isso ter... Só isso já não ser base para alguma coisa, enfim, mais aguda, assim, de contra-ataque legal contra o Ministro da Justiça, contra o governo Lula, porque se o cara tem... Ele tem a responsabilidade de manter a integridade dos prédios, ele tem a responsabilidade de manter, teoricamente, esses prédios que representam as instituições. Se ele recebe um aviso e não faz nada, ele não está cometendo um ato ilegal? Sem dúvida, ele cometeu vários atos ilegais e nós estamos questionando ele. Caiu em contradição, inclusive, quando fizemos essa pergunta na Convenção de Constituição e Justiça. Digo que fizemos porque a oposição fez, não lembro mais qual... Aliás, vários deputados fizeram uma pergunta muito parecida e ele inicialmente disse que não estava no Ministério da Justiça e depois, pego na contradição, disse não, o que eu disse é que inicialmente eu não estava, mas depois estive. Ele deu entrevista para a Globo lá de dentro, inclusive, dizendo que estava no dia 8 de janeiro e assistiu tudo de lá. Então, eu não tenho dúvida de que o Flávio Dino teve participação nisso e não tenho dúvida também que o Lula sabia ou pelo menos foi alertado de que aconteceria algo grave aqui porque ele vai parar em São Paulo, numa cidade administrada justamente por um correligionário do PT. não fazia o menor sentido ele ter saído daqui de Brasília para aquela cidade de São Paulo sem ter previsão na agenda para isso. mas quem é que é a gente no episódio que a gente quer discutir o dia é impressionante porque a gente quer discutir hoje aqui o que aconteceu e as instituições como elas deveriam funcionar. Então, dentro do esquema estatal teoricamente tem um bando de gente que é paga todo dia 5 pinga na conta deles para fazer alguma coisa. Quando o ministro da Justiça está agindo de forma ilegal teoricamente nesse sistema tem alguém que deveria fazer alguma coisa. Quem é que não está fazendo o seu trabalho, Marcelo? Não, perfeito. Você tocou no ponto. Nós vivemos num momento de ruptura institucional pois as instituições não estão funcionando como deveria para começar o Supremo Tribunal Federal. E veja bem, o Supremo mais uma contradição o Supremo Tribunal Federal por meio na verdade do ministro Alexandre de Moraes ele está completamente empoderado nessa palavra linda que os esquerdistas adoram usar pelos seus colegas supremos ou que se consideram supremos. Ele pode fazer o que quer. Ele vai lá no dia ele determina o afastamento do governo do Distrito Federal do governador ibanês algo que ele não poderia ter feito afinal de contas a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal diz que isso é competência do STJ é ele quem julga governadores do Estado então com uma canetada ele não só afasta um governador de forma ilegal e inconstitucional como ele dá um recado para todos os demais governadores do Estado de Estado do Brasil se fizerem alguma coisa que eu não concordo vocês estão fora até porque é muito frágil o argumento para afastar o governador ibanês daquele jeito determinar uma intervenção sinceramente aliás a intervenção foi determinada pelo Poder Executivo mas tudo combinado em segundo lugar o ministro Alexandre de Moraes também determina a prisão do Anderson Torres que é secretário era secretário de segurança do Distrito Federal mas estava de férias nos Estados Unidos e do comandante da Polícia Militar ele faz isso no dia 8 no mesmo dia 8 de janeiro já determina a prisão já assina uma decisão de 9 laudas agora é interessante observar que quem pede a prisão dos dois é o chefe da Polícia Federal o diretor-geral da Polícia Federal do Brasil que é indicado pelo Flávio Dino ele é subordinado indicado pelo Flávio Dino é o diretor-geral da PF que na época também obviamente é outra pessoa deu toda aquela confusão com o Sérgio Moro e o Bolsonaro lembram disso? que o Bolsonaro não podia indicar alguém dele até o Supremo não deixou hoje o diretor-geral da Polícia Federal é o cara que cuidava da segurança pessoal do Lula durante a campanha ele é o diretor-geral da Polícia Federal e ele pede às 23 horas e 22 minutos a prisão do secretário então secretário de segurança do Distrito Federal Anderson Torres que tinha sido ministro do Jair Bolsonaro tinha sido ministro da Justiça vocês imaginam se o diretor-geral da Polícia Federal do Bolsonaro tivesse pedido a prisão de um ex-ministro do Lula ou da Dilma imaginem vocês se o Supremo Tribunal Federal ia determinar a prisão mesmo que tivesse fundamento pelo contrário dizer que enfim era uma ação política do Bolsonaro que a pouco preso seria o próprio presidente então chega a esse absurdo e às 23 horas e 22 minutos que ele pede essa prisão o diretor-geral da Polícia Federal indicado pelo Flávio Dino e repito o Alexandre Moraes no mesmo dia restando portanto só 38 minutos até a meia-noite faz uma decisão de nove laudas determinando a prisão está tudo combinado sabe isso é muito evidente que está tudo combinado tem um grande acordo para fazer certas coisas aqui em Brasília e o pior é observar que quando Gonçalves Dias é pego nos vídeos fazendo tudo o que fez que vocês já relataram algumas coisas eu vi outra coisa ali que é absurda não foi ele mas outro policial do GSI vê um mascarado carregando um extintor de incêndio levando um extintor de incêndio embora mas vem cá o que que um cara mascarado dentro do Palácio do Planalto vai fazer com o extintor de incêndio como é que o policial que está ali não para o cara e diz não, não, não peraí o que você está fazendo com o extintor está levando para onde eles usaram para quebrar as coisas lá dentro então tem coisas tão absurdas acontecendo nesse nesse enredo todo e o Alexandre de Moraes não faz nada para não dizer que não fez nada ele pediu agora acho que foi ontem que a Polícia Federal colhesse o depoimento do ministro Gonçalves Dias em 48 horas só que o STF segundo o próprio governo federal detinha todas essas imagens desde o dia 9 de janeiro tudo foi remitido 160 horas para lá então por que o STF por que o Alexandre de Moraes manda prender o cara que está nos Estados Unidos e não manda prender o chefe do GSI que dispensou a guarda toda que ajudou e as imagens comprovam isso para que a depredação fosse maior e não manda prender o Flávio Dino ministro da justiça que assistiu tudo da janela dele mesmo tendo sido alertado não colocou a força nacional de prontidão e não fez nada para evitar de fato o que aconteceu inclusive no fundo acabou contribuindo para o tamanho da depredação então Paulo resumindo quem deveria realmente cuidar nas instituições você perguntou o que não está funcionando o topo não está funcionando a parte de cima mesmo o exemplo que tem que vir de cima é um exemplo ruim péssimo contrário ao bom direito e à constituição e é por isso que eu estou focando tanto nessa questão do Supremo Tribunal Federal CPI CPMI e assim por diante porque para mim esse é o maior problema hoje no Brasil uma pausa para um rápido anúncio além de amigo há muitos anos dos proprietários da Propósito Capital eu sou o cliente deles e a Propósito Capital é um escritório de investimentos parceiros do BTG Pactual que podem prestar assessoria financeira que você precisa especialmente depois de ouvir algum episódio de macroeconomia do Tapa então a Propósito detém serviços completos para qualquer demanda financeira que você ou a sua empresa necessite holding de investimentos no exterior real estate family office e câmbio para abrir a sua conta gratuitamente entre no site do descritivo do episódio que é tapadamainvisível.com.br barra propósito e para quem está nos assistindo pelo YouTube pode usar o QR Code que está aqui abaixo a Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser voltamos para o episódio Quando eu falei agonia tu perguntou por que agonia é porque ouvir isso e sabendo é evidente que tem um monte de coisa errada as coisas não estão girando conforme deveria girar a coisa não está funcionando as enganagens não estão rodando daí no meio da tua explicação tu fala que o ministro do Supremo Alexandre de Moraes fez algo ilegal que é prender o inconstitucional que é prender o governo prender não afastar o governador afastar o governador sabe essa é a agonia pelo menos para mim me dá uma agonia cara a coisa não está funcionando o que a gente faz o cara de cima o cara da ponta já está fora da constituição ele já rasgou a constituição o que se faz num momento desse o que quais são as ações mas vamos deixar isso para o fim eu acho que as ações vamos deixar para o fim eu quero deixar fazer o processo João Kleber aqui de fazer podcast para, para, para vamos deixar para o fim essa é a minha agonia só que eu queria te explicar a minha agonia vamos deixar para o fim o que a gente vai fazer para isso eu quero primeiro esmiuçar o quão ruim que está a coisa falaste no meio das tuas explicações ditadura do judiciário e ruptura institucional tu fizeste um twitter ontem ou hoje que a gente até comentou aqui fora do ar que era exatamente o que eu ia falar contigo tu está sendo um cara de muita coragem tu fala que não é coragem isso é um ver coragem nisso é uma é uma clara demonstração de que as coisas não estão funcionando certo porque não deveria ser coragem falar mal dos poderosos mal dos poderosos né mas de qualquer forma é coragem na minha opinião é coragem falar mal do Alexandre Moraes é coragem deixar gravado botar tua cara a tapa é muito corajoso por que que tu consegue alegar claramente que há uma ditadura do judiciário por que que tu consegue usar esses termos em que sentido por que que é uma ditadura não por que que é uma ditadura como é que eu consigo explicar pra uma pessoa que é uma ditadura do judiciário na verdade quando a gente vê que as regras não são cumpridas quando o império da lei não é seguido você já está num sistema anômalo tá é claro que existem diferentes graus de anomalia né e uma democracia uma das primeiras coisas que alguém que estuda ciência política vai aprender ela não depende só de votação de eleição inclusive muitas vezes a esquerda quando defende estados totalitários ditadores não mas lá tem eleição em Cuba o ditador é eleito na China comunista também o Xi Jinping acabou de ser reeleito 100% dos votos tá tem que ser bom né diferenciado Saddam Hussein quem era eleito o candidato era eleito mas toda era sabe mas o que mas aí são exemplos extremos né é difícil você determinar exatamente quando as coisas saem do eixo a Freedom House acho que é um site que eu posso recomendar pra todo mundo entrar é uma instituição é uma instituição muito séria né e que faz o estudo do das liberdades públicas no mundo né political rights and civil liberties então eles fazem um índice e esse índice vai né com base em opiniões de especialistas determinando se uma nação é livre parcialmente livre ou não é livre tá então é difícil você chegar no momento e dizer olha agora nós estamos numa ditadura o que eu posso dizer é que pelo que a gente está acompanhando hoje no Brasil o tamanho do descalabro é tão grande e a o desrespeito ao que diz a constituição é tão flagrante que na minha opinião e é uma opinião minha né já não estamos no momento de normalidade democrática é o a gente tem que sempre desconfiar quando a pessoa diz que ela está defendendo a democracia né quando ela é a paladina da democracia a Coreia do Norte o nome do país é República Democrática da Coreia do Norte então vamos começar por aí e quando um cara como Alexandre de Moraes se julga o o paladino da democracia e pior contém conta com um apoio explícito ou omissivo de mídia de outros poderes ele vai se fortalecendo e vai piorando a situação e hoje nós estamos nessa nessa situação que eu já classifiquei como ruptura outros vão dizer que ainda não é mas na minha opinião a ruptura começou a acontecer com inquéritos fake news porque não é possível num estado de direito onde o império da lei o rule of law é é regra que uma mesma pessoa seja vítima seja acusadora e julgadora isso não existe isso é pré-Montesquê isso não existe então enfim é uma opinião minha mas pra mim está bem baseada em argumentos e fatos irreputados vai estar nas notas do episódio o discurso do Marcel e do Ricardo Gomes no último Fora da Liberdade 2023 o Ricardo fez ponto a ponto várias das coisas que o STF está julgando enfim causa própria e que são totalmente ilegais inconstitucionais põe o que tu quiser aí e também o discurso do Marcel que fala do Marcel tu fala de uma coisa que eu é pouca gente tem falado ao meu ver que é a situação dos presos lá do Haiti de Janeiro que e é engraçado isso porque quando tu fala isso a pessoa já pensa ah não mas olha só vai defender o cara lá que invadiu então assim mas por que que é importante a gente tratar do que está acontecendo com eles por que que importa ser aplicado devido ao processo ilegal mesmo contra pessoas que fizeram algo ilegal ótima pergunta Paulo eu vou começar pelo teu comentário que eu ouço muito de papo ah você está defendendo pessoas que estão presas lá e que quebraram eu digo não a maioria das pessoas que estão lá não quebraram ou não há provas de que quebraram ou chegaram no QG porque foram presas no QG no dia 9 de janeiro no dia anterior à noite depois dos eventos aqui na Praça dos Três Poderes e aí a pessoa me responde mas tem gente presa que não quebrou eu digo sim há provas contundentes disso tem gente que chegou de noite veio no ônibus X do estado do Espírito Santo no ônibus Y do estado do Rio Grande do Sul que chegou em Brasília só na noite do dia 8 porque havia um outro protesto programado para o dia 9 ou porque vieram para ficar simplesmente no QG essa ação aqui no dia 8 por mais que alguns estavam convocando para estar diante do Congresso Nacional não era uma ação principal e até há até há a gente vai investigar isso na CPMI suspeitas de que a convocação para o dia 8 foi feita por pessoas que queriam ver justamente essa confusão acontecer eu não tenho como dizer que isso é verdade ou não mas eu preciso investigar para isso serve a CPMI e essas pessoas que estão presas elas precisam do devido processo para se defenderem elas foram presas todas juntas isso é o primeiro grande erro como é que você chega aqui no Palácio Panal prende todo mundo em flagrante ou lá no QG o que é pior porque lá todas as prisões foram completamente ilegais flagrante do que? o que as pessoas estavam fazendo diante do QG onde podem protestar livremente você pode concordar ou discordar do que elas estavam pedindo lá mas elas não estavam fazendo nada ilegal você vai lá e prende elas em flagrante flagrante do que? depois aqui na Praça dos Três Poderes são presos todos indistintamente quem estava aqui foi levado preso já no dia 8 e teve restrição da sua liberdade sem que houvesse vídeo comprovando que a pessoa de fato quebrou que teve gente os vídeos demonstraram agora pedindo para que não quebrassem teve gente que tudo bem invadiu tudo bem não, tudo mal não devia ter invadido mas está lá dentro pedindo para as outras pessoas não quebrarem teve gente teve um relato que eu recebi eu falei no Fórum da Liberdade de um cidadão empreendedor aliás um empresário do Rio Grande do Sul que entrou segundo ele me contou no Palácio do Planalto para se defender das bombas de efeito moral ele entrou porque ele queria se proteger e foi preso depois como é que pode todas essas pessoas serem presas ao mesmo tempo sem provas de que individualmente fizeram algo errado e permanecerem presas esse cidadão que eu estou falando que disse que nada fez e que entrou lá e que não demonstrou ainda a Procuradoria Geral da República nenhuma prova contra ele então não é só o STF que está no momento de anomalia a Procuradoria Geral da República também fizeram copia e cola todas as denúncias são iguais não tem nenhuma prova contra esse cidadão Miguel Ritter se quer citar o nome dele de que ele efetivamente quebrou não tem vídeo não tem nada tem só uma mesma narrativa que está sendo aplicada a todas a gente pegou 82 denúncias colocou num aplicativo e viu que todas elas são rigorosamente iguais muda só o nome da pessoa e essa pessoa está presa mais de 100 dias tem uma empresa de 30 anos de existência 40 funcionários perdeu 16 quilos já na cadeia 16 quilos tem comorbidades a Procuradoria Geral pelo menos pediu uma junta médica para que fosse avaliado o estado de saúde ela pudesse responder em liberdade e o Alexandre de Moraes negou esse direito que é dado inclusive para assassinos homicidas no Brasil saem antes da cadeia muitas vezes saem já na delegacia com advogados que tem acesso aos seus clientes enquanto esses cidadãos que foram presos aqui não estão tendo acesso a advogados tiveram uma audiência de custódia feita por juízes indicados a DOC mas que não tinham poder de liberar ninguém porque o Alexandre de Moraes determinou que quem liberava ou mantinha preso era unicamente ele então o que foi feito só um verniz de legalidade de processualidade as audiências de custódia que devem acontecer em no máximo 24 horas depois da prisão se arrastaram a partir de 72 horas depois da prisão ou seja não foram nas 24 horas por 9 dias porque obviamente eram mais de 1500 pessoas era muita gente para atender e os advogados não tinham acesso aqueles que tentaram obter acesso muitas vezes acabaram chegando tarde e um defensor público que estava lá na Papuda já tinha atendido do cliente um horror um horror então só para dar o exemplo do que a gente viu e eu não estou dizendo que essas pessoas têm que ter mais ou menos direitos do que ninguém agora elas precisam ter o mesmo direito que um assassino tem que um traficante tem e não estão tendo esse mesmo direito e muitas ainda continuam presas é um cenário dramático dramático demais é triste chegar lá e ver o que aconteceu e o devido processo legal protege a todos nós justamente da ação maluca de qualquer agente estatal ao não ter isso para alguns estender isso contra o resto da sociedade é uma barbada e o MP e o Ministério Público é na verdade deixa eu antes do Ministério Público vou te lembrar do Ministério Público mas antes disso eu acho importante falar de garantismo porque a gente critica muito o garantismo porque se tornou algo completamente exacerbado se tornou para defender realmente criminoso confesso muitas vezes no Brasil virou algo para defender quem tem dinheiro para pagar bons advogados e usar toda filigrana jurídica mas a garantia do cumprimento da lei e do devido processo é algo profundamente liberal é para nos defender do Estado por meio do devido processo por meio da lei e da Constituição garantir que o Estado não seja abusivo contra você e tome atitudes que como a gente está vendo Alexandre de Moraes infringe os nossos direitos fundamentais mais basilares eu queria fazer esse comentário porque é algo que chega num momento que a gente precisa fazer essa reflexão porque a gente bate muito na questão do garantismo eu bato demais porque eu estou vendo ele ser utilizado a favor de criminoso inclusive repito eu confesso mas a garantia da aplicação da lei ou o garantismo em si sob o ponto de vista da sua origem histórica ele serve para garantir ao cidadão o devido processo e é uma defesa 100% liberal com certeza e o Ministério Público eles não tem uma função específica de ficar policiando todo mundo aí para ver se está todo mundo andando na linha o que eles estão fazendo? a coisa está largada no Ministério Público na verdade tem um indicado do Alexandre de Moraes um procurador geral que está assinando um procurador da República perdão que está assinando todas as denúncias que é um aliado vamos dizer assim do Alexandre de Moraes e o o procurador geral mesmo Augusto Aras até este momento não sei por que motivo exatamente ainda estou tentando entender deixou com que as coisas fossem largadas digamos assim para esse procurador eu ouvi que ele estaria muito insatisfeito também fizemos uma reclamação à Procuradoria Geral da República que protocolamos faz poucos dias depois da nossa visita e solicitamos já uma adiência com o próprio procurador Augusto Aras mas infelizmente promotoria por meio deste procurador está agindo muito mal e também importante lembrar o silêncio da OAB isso ia falar deles também então vamos lá fala deles não não é isso eu queria saber da OAB porque a OAB qualquer coisinha eu vi eles esperam agora não quietos não tem nenhuma manifestação da OAB nacional nacional zero e várias OABs estaduais quietas e não auxiliando realmente aqueles que são advogados e precisam ter o direito aos inquéritos aos processos e assim por diante isso é uma coisa inacreditável isso está acontecendo desde o inquérito da fake news a gente tem episódio sobre lá com o Rodrigo Marinho vai estar nas notas do episódio episódio 190 anotei como é que pode o processo está rolando contra alguém e a pessoa não ter acesso ao processo é inacreditável como é que tu vai te defender se tu não consegue nem ler a acusação e a acusação quando ela é feita pelo próprio STF é inacreditável mas tá OAB ninguém está trabalhando e tem outro elemento importante não não mas tem outro elemento importante porque todos correm sobre segredo de justiça então além de você não ter acesso no momento em que você tem o documento em mãos você se sente constrangido e até mesmo ameaçado porque você não tem a coragem de botar ele no mundo entendeu de fazer um print fotos e botar ele na internet nós conseguimos acesso às denúncias e tivemos que apagar o nome do advogado que estava ali do lado porque ele temia retaliações tem advogados que já estão sendo ameaçados de perder a OAB porque estão se pronunciando contra isso vocês estão entendendo o tamanho é muito maior do que a gente pensa é muito grande bom mas Marcel daí agora eu vou te colocar na defensiva que é o seguinte eu e o Júlio a gente não acredita nesse sistema todo a gente acha que esse negócio é meio instável por natureza problemática melhor ter do que não ter nenhum regramento tem que ter propriedade privada e somos gradualistas mas as instituições claramente não estão funcionando e elas estão sendo utilizadas contra a sociedade como é que tu enxerga que é possível funcionar esse negócio tem como corrigir os rumos disso porque do jeito que está indo está parecendo cada vez pior verdade é Carlos Frederico Santos o nome do subprocurador geral da república faço questão de dar o nome aqui mas não vou ficar na defensiva não eu aqui na câmara eu estou na ofensiva inclusive denunciando isso com certeza por que porque eu entendo que esse é o nosso papel aqui como parlamentar sabe o último bastião de uma democracia é o legislativo o último e o primeiro na verdade a representação do povo na sua pluralidade se dá por meio do voto nos representantes que são eleitos para a câmara dos deputados senadores também mas sobretudo deputados porque não é eleição majoritária é uma eleição proporcional e dá portanto a todas as correntes políticas ideológicas a chance de concorrer e ter seus representantes eleitos pois bem por isso mesmo que sendo este o primeiro e último recurso é aqui que está a nossa trincheira no parlamento e agora nós estamos na minha opinião conseguindo começar a reverter o jogo eu estou curioso sobre essa esse podcast daqui a alguns meses para ver se eu acertei ou não essa previsão mas o fato de sair é verdade interessante a reflexão que a gente está fazendo mas pensa bem aquilo que apareceu nessa semana nas imagens é muito nítido para não colocar a digital do governo no caso aliás o que eu vi de vários colegas parlamentares é que é o legítimo batom na cueca certo? é o legítimo batom na cueca do governo tá? então agora qual é a alternativa a isso? revolução violência a gente sabe que revolução e violência sinceramente dá um exemplo aí de uma revolução fora a revolução americana não foi bem uma revolução já estava com ela na manga aqui já estava com ela na manga para te citar ela é eu sou é é precavida é não mas assim é claro você você se se manifestar mas mesmo assim você se manifestar fortemente ali mesmo a revolução americana o que eu acho que ela poderia ser comparável a algo que pode acontecer no Brasil vamos passar para a parte prática acho que é importante a gente fazer essa reflexão o que que seria? seria a movimentação popular tá? a movimentação popular grassroots a sociedade mesmo se manifestando só que a sociedade ainda está com medo ainda está com medo porque tem muita gente que foi presa e outros ainda permanecem presas tendo apenas exercido seu direito de manifestação de livre manifestação tá? então ainda tem esse medo na sociedade mas depois dessa gravação o que eu senti eu posso estar enganado mas o meu feeling é que esse medo já se foi em larga medida as pessoas estão começando a pensar seriamente em voltar às ruas e se manifestar e quando isso de fato acontecer não tem mais o que segure um processo de impeachment na Câmara dos Deputados a menos que aí aí eu não quero elucubrar muito sobre cenários mais radicais tá? mas hipoteticamente se um Supremo Tribunal Federal tentar travar por exemplo um processo de impeachment ou acontecer algo mais grave mesmo sendo tudo constitucional aí a gente pode ver eventualmente algo pior acontecer no sentido de revolta popular ou no sentido de opressão e violência do Estado contra as pessoas que tentaram se manifestar né? são dois caminhos muito ruins qualquer um deles é péssimo né? e qualquer um deles é consequência de novo de uma ação ilegal e inconstitucional de um tribunal que deveria justamente aplicar a justiça então na minha opinião a única diferença ou melhor a maior diferença que há nesse momento com o momento das manifestações impeachment de Dilma e vocês recordam bem naquela época a gente estava eu era um dos organizadores dos protestos em Porto Alegre a maior diferença pra mim é a seguinte naquela época a manifestação era completamente livre as pessoas estavam extremamente à vontade pra ir pra rua extremamente à vontade tá? tinha os mais radicais e esses mais radicais por conta da existência de liderança sãs não falo só do Rio Grande do Sul em todos os estados do Brasil São Paulo Rio de Janeiro eram marginalizados tá? não tinham não tinham grande influência no rumo dos protestos a questão econômica também era super grave ainda não está tão grave hoje mas tende a ficar muito pior nos próximos meses no Brasil as pessoas iam livremente se manifestar e pressionavam o congresso a se tornar uma oposição ao PT hoje eu vejo o contrário nós temos um congresso que tem mais deputados de oposição a gente fica chateado alguns já se venderam esse é esse é aquele outro mas não dá nem pra comparar o que é a oposição de hoje na Câmara dos Deputados com a oposição do PSDB de 2015 2016 concorda comigo não tem nem como comparar então hoje o que eu vejo que são os parlamentares que tem imunidade parlamentar que não serão presos de novo eu não consigo imaginar vamos ver daqui a alguns meses o que acontece mas eu não consigo imaginar o Alexandre de Moraes mandando mais um parlamentar pra cadeia e mais uma vez a Câmara referendar uma prisão já há um consenso aqui na Câmara dos Deputados que foi um erro ter mantido o Daniel Silveira na cadeia eu votei contra mas foi um erro a maioria dos parlamentares que votaram pela manutenção ter se curvado o STF naquele momento então o fato dos deputados terem imunidade parlamentar e demonstrarem coragem pra enfrentar essa situação de coisas que hoje está no Brasil vai levar as pessoas às ruas enquanto no passado foi o contrário a coragem das pessoas de irem às ruas e se manifestar levaram os deputados a se tornarem oposição e finalmente votar o impeachment essa é a minha opinião sobre as diferenças entre os dois momentos Uma pausa para um rápido anúncio quer diminuir os custos na sua empresa ou na sua casa? Que tal em ambos? Se você tem um telhado e quer diminuir o seu custo com a energia entre em contato e fazemos uma avaliação gratuita do seu caso com cálculo de payback junto da Sunny Energia Solar A Sunny Energia Solar tem seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias comércios e casas no seu portfólio Entre no site no descritivo do episódio tapadamanhovisível.com.br barra solar ou para quem está assistindo no YouTube pode usar o QR Code que está aqui na tela E entrando no site você irá conversar comigo, Paulo pois a minha consultoria para os teus associados é parceira da Sunny no atendimento de clientes Voltamos ao episódio Eu vejo que a tua atuação pública Claro que eu faço parte da tua bolha que a tua bolha já não é tão pequena tua bolha já é gigante mas eu faço parte dela e vejo muito a tua atuação reverberar bastante nesses últimos meses tu estás com uma voz cada vez mais forte sendo o cara um dos representantes dessa direita essa oposição vamos chamar de direita contrário de esquerda na lógica de direita Claro, claro liberais, conservadores centro-direita Exato como é que ela está posicionada frente a isso? Porque assim tendo essa coragem esse grito que tu tens não são todos que estão tendo estão se organizando para fazer algo que pode reverberar e só para aproveitar essa mesma pergunta também essas manifestações que ocorreram após o Bolsonaro perder a eleição esses patriotas esses caras que ficaram fazendo essas coisas tudo meio que deu uma manchada na estética ficou meio chato sair de camiseta do Brasil que nem a gente fazia eu tenho uma foto abraçada contigo em 2015 eu e Tudio Amarelo protestando pelo Brasil e sei lá por Dilma cair fora por algo melhor essa estética ficou um pouco maculada nesses últimos meses tem que se achar uma nova estética vou começar pela estética boa ótimo vou começar pela estética para depois passar para a pergunta anterior que tinha mais a ver com na minha opinião a postura do Lula em si a estética nesse ponto eu entendo que o Bolsonaro se de um lado ele foi e é apesar de ter perdido muita popularidade e como é que chama engajamento social nas redes pelo menos isso os dados estão demonstrando pesquisas etc pode ser que recupere mas a gente percebe isso de forma clara ele teve o mérito de surfar na onda das manifestações ele já existia como parlamentar fazia muitos anos mas como líder nacional ele surgiu mesmo surfando a onda das manifestações que não eram para o Bolsonaro e depois ele comete na minha opinião um erro que foi o de de certa forma sequestrar o sentimento de patriotismo dos brasileiros para ser o próprio proveito político eu mesmo quando me cobraram se eu iria para as ruas no dia 7 de setembro aquelas manifestações enormes todo aquele rolo de xingar o Alexandre de Moraes etc eu disse eu não vou porque 7 de setembro é dia da pátria e está sendo transformado num dia político de defesa de um de um presidente é claro que muitas pessoas foram motivadas pelo sentimento de patriotismo de defesa do Brasil e contra o PT e contra o comunismo e não condenam ninguém que foi muito antes pelo contrário acho que as pessoas devem se manifestar o que eu acho que foi equivocado sob o ponto de vista da utilização dessa imagem da bandeira do Brasil e do sentimento de patriotismo foi o Bolsonaro puxar isso como que quase exclusivamente para si e isso acabou fazendo com que com a rejeição do Bolsonaro crescendo manifestações durante o período da pandemia muitas pessoas eu conheci que votaram conheço aliás que votaram o Bolsonaro em 2018 porque perderam um parente alguém na pandemia não votaram nele de novo não votaram no Lula tampouco mas não votaram não conseguiam votar nele e outras manifestações as quais ele mesmo disse ter se arrependido acabaram aumentando a rejeição dele e o problema de colar a imagem da bandeira do Brasil e da camiseta da seleção no Bolsonaro foi que essa rejeição acaba impregnando também então ele não teve esse cuidado e voltando a questão anterior que você falou sobre oposição oposição de direita assim como na época das manifestações de rua contra o governo do PT e da Dilma dizia que quem mais ajudou o liberalismo e o conservadorismo no Brasil a crescer foi a própria Dilma Rousseff apesar de todo o trabalho que várias instituições fazem há muitos anos no Brasil e que ajudaram a formar uma massa crítica mas assim popularmente o liberalismo e o conservadorismo ficaram conhecidos por causa do desastre que foi o governo da Dilma foi isso o pessoal ia lá com menos Marx mais Mises Olavo tem razão e aí a grande massa começou a ver esses cartazes ninguém sabia bem o que era a não ser uma minoria muito pouco expressiva agora o que está acontecendo é que o Lula por meio das suas atitudes as suas manifestações do seu tudo ou nada do seu espírito de vingança ele também está criando esta grande rejeição ao PT e essa esquerda radical que está reavivando uma direita mais principiológica e não atrelada a uma única liderança como aconteceu no período do Bolsonaro é isso que eu estou observando nesse momento até porque o próprio Bolsonaro está recolhido não tem falado nada imagino até que esteja com receio de que possa ser preso ou algo nesse sentido então isso acaba beneficiando uma direita mais principiológica ideológica que é a formação de novas lideranças só no aspecto de disputa nacional para a próxima eleição eu vejo muita gente que era apaixonada pelo Bolsonaro você não podia discutir nada a respeito das atitudes de Bolsonaro que você se criticasse já era considerado até mesmo comunista eu já tomei esse xingamento algumas vezes eu comunista que hoje dizem nossas opções para 2026 são Zema ou Tarcísio não falam mais do Bolsonaro claro tem outras opções aí em outros governos dos estados mas me parece que essas duas são as opções mais celebradas pela direita que antes era tão fiel e até mesmo fanatizada pelo Bolsonaro então dizendo isso aqui é página virada ele fez o serviço dele ele contribuiu até ali mas também prejudicou em larga medida aquilo que poderia ter sido um sucesso nas eleições com a sua reeleição porque ele acabou sendo um grande inimigo de si mesmo foi perseguido de várias formas TSE, mídia, etc mas ele contribuiu também para a própria derrota e agora vamos apostar em novas figuras essas duas estão despontando muito bem Marcel antes da gente ir para o nosso call to action para a nossa audiência temos as perguntas dos nossos patrões aqui e primeiro que um elemento comum em todo mundo que mandou pergunta é te parabenizando pelo teu trabalho pela tua coragem e tal e aqui eu reforço também é importantíssimo isso ter gente que levante levante-se dentro do parlamento contra o que está acontecendo eu ia até comentar isso que o Júlio falou da estética porque realmente lá no início do pós-reeleição da Dilma eu me lembro daqueles primeiros protestos tinha medo dos de gato pingado depois de um tempo foi juntando gente foi juntando e agora a gente não tem visto isso acontecer então antes até de entrar nesse tópico que eu acredito vai ser o call to action tem as perguntas dos patrões e aqui a pergunta de João Hornberg no mesmo sentido daquela que eu perguntei anteriormente como consegue manter a fé na democracia depois de tantas arbitrariedades autoritárias principalmente por parte do judiciário é uma pergunta que enfim foi respondida por Churchill muito tempo atrás um cenário também terrível de guerra em que no final das contas Churchill se viu obrigado a fazer uma aliança até mesmo com os comunistas para vencer o nazismo e obviamente ele de comunista não tinha nada ele nem os aliados e a frase dele que responde essa pergunta é a democracia ela é um péssimo sistema mas é o melhor que se inventou até agora então não tem muita muita resposta fora desses termos porque o homem é imperfeito é injusto é injusto por natureza em muitos aspectos eu não acredito no mito do bom selvagem russoniano grande parte da minha formação também é religiosa luterana e obviamente isso impacta na minha opinião mas eu diria que ela é muito mais empírica até pela observação da vida em sociedade sem regras sem lei sem o mínimo de enfim gestão das relações humanas é o estado de natureza enfim não não prospera a liberdade depende de regras mínimas e claras mas aí obviamente tem que ser na minha opinião no estilo de bastiada enfim leis simples claras injustas aí que mora o perigo quando você começa a dar poder para os homens decidirem quais são as leis os homens que são imperfeitos na vida em sociedade serão imperfeitos também fazendo as leis e fazendo as regras é uma discussão longa é uma discussão que vai nos levar aqui talvez a gravar um novo podcast depois mas eu não consigo ver outra saída para a vida em sociedade senão a saída da defesa do império da lei com o limite e uma limitação muito grande das funções do governo que deve ser na minha opinião limitado o máximo possível a sua função primeira de garantir a segurança pública sobre as nossas para garantir nossos direitos a vida as propriedades as liberdades aquele velho clichê da defesa do liberalismo é isso agora como a gente sai disso como não perder a fé na democracia é continuando a defender a própria democracia porque imagina se nós não tivéssemos ninguém de direito eleito no parlamento se nós não tivéssemos ninguém aqui nessa bancada de oposição qual seria a alternativa a isso que nós temos seria algo muito pior seria algo muito pior e a nossa saída é essa é continuar trabalhando a alternativa as denúncias que nós temos contra esse estado de coisas buscar por meio das instituições por mais corrompidas que elas estejam depurá-las e seguir trabalhando e no fundo o que a gente vê também no Brasil é que tem um grande centro aqui em Brasília que é o tal do Centrão que não deixa o Brasil andar demais nem para um lado nem para o outro eu acho que e eles têm muita muita consciência da fábula da galinha dos ovos de ouro então eles vão até certo ponto furam o teto até certo ponto vão algumas centenas de bilhões pelo ralo mas eles sabem que tem um momento que a corda vai estourar que o povo vai para a rua e os caras vão deixar de lucrar é um parasita muito eficiente como é? é um parasita muito eficiente ele não deixa morrer o hospedeiro e aí você tem gente na esquerda e na direita você tem esse centro no meio na hora que desaparecer a direita vai puxar todo mundo mais para a esquerda e não é isso que a gente quer a gente precisa continuar focando em ter mais gente direita na política e isso é muito importante até para encerrar essa resposta que a gente incentive pessoas a entrarem na política o Romeu Zema teve recentemente lá no estado ele deu uma lição de vida muito grande para nós todos lá ele disse olha na minha empresa ele tem uma empresa que tem hoje mais de 400 lojas começou com 4 quando ele era uma empresa da família quando ele assumiu terminou com mais de 400 ele disse nas minhas lojas eu não deixava entrar político candidatar-se era proibido quisesse candidatar saísse da empresa ele hoje é governador do estado de Minas o segundo maior do Brasil ele disse que com 54 anos para convidar desse filiano novo disse não num primeiro momento para a possibilidade de concorrer mas aí ele refletiu da seguinte forma sobre esse assunto se eu sempre critiquei tanto o estado agora estou recebendo oportunidade de poder concorrer por que eu não vou aceitar? e ele disse que ele ficou tão mal e não conseguia mais nem dormir que ele foi visitar um psiquiatra para ter um atestado de sanidade de que ele realmente estava com a cabeça em dia e disse que o psiquiatra deu o atestado e hoje ele diz o seguinte se eu tivesse começado mais cedo deixado políticos lá entrarem na empresa mas obviamente selecionado aqueles que tem mais afinidade com a gente tivesse incentivado pessoas a concorrer hoje eu não estaria pagando por juros e correção monetária o preço da minha omissão no passado e eu acho que isso que a gente precisa falar principalmente para o público de vocês do TAPA que é um público empreendedor que é um público que enfim conheço muitas pessoas que acompanham vocês ele é bastante até eclético o público mas aqueles que são empreendedores são donos dos seus próprios negócios é importantíssimo participar mais da política até incentivar a gente que trabalha junto com vocês eventualmente concorrer não precisa necessariamente ser candidato mas ajudar uma campanha eleitoral escolher bem os candidatos porque senão a gente vai continuar tendo esse mesmo sistema político podre que a gente tem aqui em Brasil perfeito e tem umas esperancinhas no futuro que são coisas boas de ver eu estava no Brasil fui lá no fórum não consegui te ver Marcel por que eu não consegui ver o Marcel eu cheguei no fórum num dia de manhã e eu e o Paulo estávamos com um palco paralelo e daí tinha uma fila gigantesca o que está acontecendo nessa fila está acontecendo alguma coisa ali na ponta da fila estava o Marcel tirando foto com o pessoal devia ter umas 30 40 pessoas comentei com um amigo meu sobre isso que bacana o Marcel ali rockstar claro que é uma bolha era 4 mil pessoas estavam lá mas é uma bolha mais voltada para o nosso público mas não deixei de ser eu comentei com um amigo meu 40 pessoas lá para tirar foto com o Marcel coisa espetáculo coisa mais linda de ver aquilo daí o meu amigo falou aposto que era um banho de velho falou assim para mim daí eu falei não cara era só gurizada só gurizada de 20 e poucos anos tirando foto com o Marcel isso é um negócio que não tinha no Brasil até 10 anos atrás não tinha nem perto disso assim é um isso até emociona porque na verdade é muito bacana e na verdade o que eu fico pensando quando esses jovens vêm tirar fotos comigo é que em poucos anos alguns daqueles jovens na fila vão estar no meu lugar e vão ter filas para bater foto com eles sabe porque já está muito melhor do que era no passado com certeza pensa quando a gente se conheceu quando eu fui a primeira vez no Fórum da Liberdade deve ter sido no ano de sei lá acho que foi no ano de 2004 2003, 2004 não tenho certeza acho que foi 2004 eu era o cara que atrás dos outros lá para tirar foto Rodrigo Constantino o Diego Casagrande a turma lá que a gente pensava de estar por perto mas era um eu fui um dos primeiros dessa nova leva desde os anos 2000 que se aventurou pela política e hoje tem vários já e vai ter muito mais então isso que é bonito a gente poder inspirar outras pessoas a participar porque eu tenho completa noção de que eu sou só um aqui de 513 sabe meu trabalho individual por mais que eu possa impactar outros ele é individual eu preciso ter mais gente aqui e isso está acontecendo já boa temos uma outra eu não vou ler os elogios aqui dos nossos patrones porque é um monte todos te elogiaram bastante como o Fux falou obrigado coletivamente a todos obrigado direto para a pergunta do Paulo Ricardo qual o seu maior objetivo no congresso nas palavras de Roberto Roberto Campos fazer algo bom ou impedir o mal ah perfeito quem fez a pergunta Ricardo Paulo Ricardo Paulo Ricardo essa frase de Roberto Campos é ótima ela define muito do que é o trabalho de um parlamentar aqui e não podia ser diferente afinal de contas ele foi deputado federal foi senador e percebeu como ele dizia que quando ele chegou aqui ele achava que podia fazer coisas boas e ele saiu convicto de que o melhor que ele podia fazer era impedir que o mal prosperasse e é esse o nosso grande serviço aqui porque o Estado está tão grande a gente tem que evitar que ele aumente ainda mais tem um incentivo perverso para que ele cresça quem está na política em larga medida está nela para continuar nela isso é muito triste não está na política para melhorar o país mas para se beneficiar para ter cargos para ter emendas para ter os salários aqui são muito mais altos do que a média da população brasileira recebe 10 vezes mais altos o salário de um deputado aliás 15 vezes mais alto o salário de um deputado federal muitos dos que estão aqui na iniciativa privada não teriam as mesmas condições de salariais se deixassem de ser deputados então há um incentivo perverso nesse sentido também há muitos cujos salários são apenas mesadas porque se vocês forem pensar em termos de emendas parlamentares agora nós temos mais de 30 milhões de reais em emendas para mandar para o município e volta e meia aparece um escândalo de deputado que usou 10% do seu valor de emendas para benefícios próprios põe aí 10% de 30 milhões já sabe no número que eu quero chegar que é transforma o salário numa verdadeira mesada e a falta de controle que piorou nesses últimos anos por causa desse grande conchavo interinstitucional aqui em Brasília entre os poderes e a redenção dos condenados a Lava Jato piora a situação então nós temos essa grande dificuldade e o nosso papel é barrar o crescimento desse mal e ele só pode ser barrado com mais transparência com mais fiscalização e com mais ação da população e da sociedade que se ressente do que está acontecendo não com menos então abandonar não pode ser opção a gente vê o que aconteceu na Venezuela nós conhecemos vários venezuelanos que enfim abandonaram e não é simplesmente mudar de país você pode fazer muito pelo teu país de fora bom você é um exemplo também Júlio então você pode fazer muito pelo teu país de fora agora abandonar abandonar sair dizer isso aqui não tem mais saída é realmente a forma mais fácil de não ter saída mesmo então essa é a minha resposta uma pausa para um rápido anúncio procurando um país seguro para ter aquele plano B então procure a Emigrarme nossa parceira especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao imigrante caso você esteja pensando em residir em outro país com nacionalidade europeia ou aplicar para um visto use os serviços da Emigrarme A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana portuguesa espanhola dentre outras também oferece suporte para abertura de empresas na Europa buscando a aplicação do melhor visto para cada caso eles contam com uma equipe especializada de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino entre no site através do descritivo do episódio e o site é o tapadamanhivisivel.com.br barra emigrarme para pegar o WhatsApp da empresa ou para quem está nos assistindo no YouTube pode usar o QR Code aqui na tela para ver o site voltamos ao episódio a pergunta aqui do Winston Winston Tebarba minha pergunta seria o quanto o Bolsonaro foi travado pelo sistema nas pautas que queria agir e se haveria sinceramente maneira fácil de ter agido diferente olha o Winston ele faz uma pergunta que a história vai responder de inúmeras maneiras tem uma resposta muito certa porque a liderança do Bolsonaro é uma pessoa muito próxima a ele disse para mim é uma liderança complexa é uma liderança complexa ele não é um cara que foi forjado para ser um estadista e talvez esse seja um dos maiores problemas realmente que o Brasil enfrentou até ele como presidente ele comprou muitas brigas ao mesmo tempo e com muita gente qualquer manual de guerra política vai dizer que você não faz isso não abre mais frontes do que aqueles que você tem condições de abraçar então por exemplo com o STF ele brigou e muitas vezes por questões que a grande massa da população não entendia e não só com o ministro mas com vários ao mesmo tempo com a mídia com a Globo com outras redes de televisão ou meios de comunicação jornais da mesma forma quem era próximo dele entendia porque via a perseguição a injustiça mas quem é um pouco mais distante ainda mais com a rejeição crescente que ele tinha começava a desconfiar das batalhas que ele estava comprando e ser influenciado por esses atores que ele dizia combater então é uma liderança muito complexa ele tentou com o Centrão fazer um governo aqui de aprovação de reformas mas a gente também conhece o Centrão tem um preço muito alto para isso alguma coisa não dá para negar teve lá o início da reforma da Previdência depois teve coisas que foram muito importantes como marco de saneamento e autonomia do Banco Central talvez essa última coisa mais importante que o Bolsonaro aprovou olha só o presidente que era acusado de interferir nas instituições foi o cara que conseguiu aprovar na Câmara e no Senado a autonomia do Banco Central brasileiro para mim foi a lei mais importante que foi aprovada nesses últimos quatro anos então ele tem uma série de vitórias mas ele teve muitas derrotas expressivas e a maior delas foi realmente nas urnas por causa da união de todo esse establishment de todas essas pessoas que ele confrontou contra a sua candidatura de forma ilegal de forma inconstitucional de forma abusiva tudo isso mas ele acabou colhendo muito daquilo que ele mesmo plantou então é uma liderança muito complexa a história vai contar melhor o que aconteceu ainda talvez seja muito cedo para avaliar mas o fato é que a gente precisa de uma liderança na minha opinião que seja mais ponderada de direita liberal barra conservadora que consiga aglutinar mais coisa que o Bolsonaro nem com seu vice conseguiu fazer enquanto o Lula botou o Alckmin de vice ele botou um general desconhecido um cara que eu conheço no bem até como Braga Neto mas desconhecido da grande da grande massa da população ele não conseguiu fazer uma candidatura de reeleição que agregasse e ainda assim fenomenalmente eu diria ele fez mais votos na reeleição do que na eleição passada por causa da rejeição ao PT e ao Lula então eu acho que ele mesmo percebeu isso eu vejo pelo menos nas manifestações dele na forma como ele tem se comportado um reconhecimento de que ele errou bastante ele às vezes até tem dito isso ele na campanha pediu desculpas por algumas manifestações agora mais recentemente ele declarou que não teria dito nada na pandemia se pudesse voltar no tempo então ele tem reconhecido que ele errou também eu acho que o que o Bolsonaro precisa fazer daqui pra frente na minha opinião é conversar mais com outros campos da direita até tentar reconstruir pontes que ele ou seus aliados mais próximos destruíram com outros campos da direita e eventualmente apoiar uma candidatura que não seja dele como ele foi apoiado por tantas outras pessoas que foram até mesmo rejeitados ou chutados durante o governo dele alguns não se dispuseram a tanto mas a gente viu vários que se dispuseram mesmo assim a apoiá-lo pro PT não voltar e acho que agora é a hora do Bolsonaro pensar em fazer a mesma coisa com vistas a 2026 bem, acho que a melhor coisa que poderia acontecer seria pro Brasil e pra direita brasileira seria realmente o STF indiciar ele e tornar ele inelegível porque daí não sobra alternativa pra direita pra botar ele de novo e daí vai automaticamente esses votos pra um candidato talvez um pouco mais palatável pro centro brasileiro não sei se tu concorda Marcel o problema dessa opção Paulo o problema dessa opção é que ela embute aí uma uma vontade tá que depende de uma decisão de um tribunal que precise ser de acordo com aquilo que está na lei e na constituição certo então é a mesma coisa que aqueles eu entendo o teu ponto mas é a mesma coisa o meu ponto é só cálculo político eu não estou dizendo eu não gostaria eu sei se você não está justificando mas eu estou eu estou botando isso na mesa porque a mesma coisa que aconteceu na época vários defenderam o impeachment do Bolsonaro exato pra tirar ele do jogo pra poder vencer pra poder vencer o Lula a tal da terceira via apostou num impeachment completamente inexistente inadequado que não tinha a menor condição popular de acontecer tá pra tirar ele do jogo e pra vencer o Lula então esse que é o problema da reflexão mas retirada essa parte do problema da reflexão de fato acho que ele vai fazer muito mais bem pro Brasil se ele conseguir fazer o que ele não conseguiu durante os quatro anos que é aglutinar mais e se retrair um pouco da disputa política eu não sei se ele é capaz de fazer isso espero que seja se fosse capaz disso mais cedo ele não teria perdido a eleição isso pra mim tá muito claro eu mesmo várias vezes fui atacado por bolsonaristas da forma assim por bobagem né porque eu ousava criticar coisas porque sou liberal e não aceitava furos no teto de pé kamikaze ou de pé desprecatórios ou enfim outras coisas aí que recriação de estatais né a nave que foi criada e etc ou a inserção de jabutis na privatização da Eletrobras vou parar os exemplos por aí coisas que eram desnecessárias assim pode haver pode haver crítica de quem é mais fiel ao Bolsonaro sem dúvida nenhuma não tô imune a críticas não é isso não quero não ser criticado mas realmente aconteceram determinados movimentos que eram pra tentar me eliminar como alternativa da direita como muitos foram eliminados eu fui de certa forma sobrevivente no processo eleitoral e agora depois da minha reeleição o que aconteceu foi que com o silêncio do Bolsonaro e com muitos que dependem do Bolsonaro pra falar alguma coisa e isso aconteceu com muita gente que se elegeu que se reelegeu agora nas eleições de outubro com o silêncio desse pessoal todo né por falta de norte eu acabei dobrando o tamanho por exemplo no Instagram dos meus seguidores de quase 500 mil pra um milhão porque sou uma das pessoas que sempre mantive a coerência e continuo falando aquilo que penso e identificaram né esses seguidores do Bolsonaro em mim como também em outras pessoas mas muito poucas uma voz que continua coerente no combate contra o PT e contra o STF contra abusos e assim por diante muito bom bom acho que pra encerrar né Júlio a gente podia ir falar pra pergunta final assim o que que tem que acontecer para o impeachment do Lula e o que que a sociedade civil pode fazer pra ajudar a acelerar isso sociedade civil não vamos deixar uma ação coletiva aqui o ouvinte pro cara individualmente que tá nos ouvindo você aí você aí que está nos ouvindo o que que pode ajudar o Marcel e os outros caras que estão lá na peleia pra derrubar o barba e se é a intenção derrubar o barba ou deixar ele sangrar essa é fácil e eu odeio dar respostas curtas vocês sabem que eu respondo muito de forma muito prolixa né mas isso é muito fácil pro impeachment acontecer só precisa de uma coisa povo na rua povo na rua nada mais tem liderança claro que tem um monte de condicionantes pra isso oi? tem liderança pra tocar isso tem gente puxando tem muitos condicionantes precisa ter liderança pra puxar a economia ela tá tá indo mal vai precisar piorar não que eu torça por isso é péssimo pra um país a economia é mal mas tudo indica que vai de qualquer forma piorar mas o meu ponto é o seguinte os crimes de responsabilidade já existem a insatisfação de uma maioria parlamentar também já existe não tô falando em maioria absoluta mas uma maioria relativa já existe tá porque a gente os condicionantes externos também estão caminhando nesse sentido crise econômica e o Brasil se tornando par internacional não pense que isso é pouca coisa não o Brasil ser acusado agora de ajudar a financiar a guerra na Ucrânia isso é gravíssimo aliás financiar os russos na guerra na Ucrânia é gravíssimo o Brasil acabou de negar o envio de armas pra 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 Alemanha que seriam enviados pra Ucrânia Lula disse não isso é gravíssimo sabe os sinais que o Lula tá dando pra comunidade internacional tornam assim um par internacional e com isso a economia piora ainda mais e ele não dá sinais de recuar então pra mim o que vai faltar e deve acontecer nos próximos meses ou talvez até semanas é povo na rua o resto é consequência e organizar assim porque MBL tomou um outro rumo MBL é outra coisa desde 2015 até hoje não adianta é isso é verdade mas eu entendo que o Lula vai conseguir voltar a aglutinar todo mundo contra o PT e contra ele e aí tem uma grande vantagem de ele ter escolhido o Alckmin o Alckmin é do sistema aí tem uma grande vantagem de ter escolhido o Alckmin o Alckmin é do sistema o cara é do establishment ninguém vai se incomodar de tirar o Lula pra botar o Alckmin salva os mais radicais do PT o Marcel falou sobre economia ir mal e ele não está torcendo nós aqui também não torcemos para isso mas a gente tem quem está chegando agora no nosso podcast nós temos uma sequência de episódios agora os últimos episódios então escutem os últimos episódios nós falamos muito sobre economia porque é a nossa grande preocupação que vai ocorrer no Brasil dentro dos próximos meses dentro dos próximos anos a gente desmembrou em vários em vários caminhos a economia brasileira e a coisa de fato não está nada boa do lado do Brasil economicamente a saída do governo para resolver o problema é quase impossível então assim os próximos meses e anos no Brasil vão ser bastante cruéis então o cenário que o Marcelo Júlio não é torcida que nem ele mesmo disse também não é a nossa aqui do TAP mas é o que os números mostram é aquela coisa você está no Mineirão o Brasil está tomando de 3 a 0 para a Alemanha você continua torcendo com o Brasil mas não tem jeito vai terminar em 7 a 1 todo mundo sabe esse sentimento todo mundo acompanhou aquilo todo mundo sabe que é isso outra coisa da resposta do Marcel que ele falou que depois da eleição ele manteve a coerência esse é o quarto episódio com o Marcel o primeiro episódio dele foi lá o episódio 33 em 2019 se vocês forem ouvir os outros três episódios com o Marcel é o mesmo Marcel que a gente está falando nesses quatro episódios então só para enfatizar que essa coerência dele está gravada aqui no podcast também está gravado em tudo que é lugar mas nós temos isso gravado é isso aí Marcel muito obrigado parabéns novamente pelo trabalho e vamos trabalhar pelo impeachment bora bora pessoal vai acontecer eu não tenho muita eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai acontecer sinceramente é o caminho natural das coisas a única dúvida que eu teria é se o Brasil se submetesse de fato a uma ditadura eu não vejo isso acontecer tanto por causa da dimensão do país da complexidade que nós temos econômica e social como também pela configuração das forças políticas talvez seja um último comentário importante a gente vê agora com a formação do COSUD que é um consórcio dos estados do Sudeste que já existe um consórcio dos estados do Norte e Nordeste que há uma uma força política muito relevante apesar de ter perdido em São Paulo digamos assim o Bolsonaro ele venceu o Lula mas não foi pela diferença que precisaria para vencer a eleição a gente vê que a direita ela está consolidada no Sul e no Sudeste salvo Espírito Santo que tem um aliado assim do Lula mas também virou no Lula até por causa da configuração econômica do estado do Espírito Santo todos os demais estados são governados pela eu diria pela direita sendo direita parque o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul aí a gente fica um pouco na dúvida como catalogar ele mas com certeza ele não é esquerda radical petista isso aí com certeza não apesar de ter tido apoio do PT na eleição dele agora então a gente tem uma contraposição forte de forças políticas regionais também que não permitem na minha opinião que o Brasil enverede por um caminho de ditadura e se não vai ser esse caminho porque o Lula está indo para o tudo ou nada e ele claramente está mirando esse objetivo é o outro que é o fortalecimento das instituições e a recuperação do país isso depende de tirar esse cara do poder dicas de livro para quem quiser se aprofundar aqui ó peguei aqui no gabinete do Clube Ludovico já faço o meu chefe a turma também Momento Autoritário Pente Apiro um dos últimos livros que eu li é muito interessante trata de uma série de temas vinculados à guerra cultural que a gente vive no mundo tanto a questão do antitrampismo o período da pandemia tudo o que a gente viveu que hoje a gente nem acredita o que a gente passou são coisas assim abomináveis absurdas eu já imaginava na época da pandemia que muita coisa ia vir não poderia dizer minha nossa como é que como caiu em tanta ladainha e agora está tudo se comprovando o Ben Shapiro fez um livro lapidar então no Clube Ludovico tem eu não sei o título em inglês mas certamente vocês vão botar na descrição original e não sei também se está disponível em português fora do Clube Ludovico me perdoem se não está mas certamente vocês cada um que ouve podcast inteligente que chega para chegar na obra show de bola valeu Marcel até a próxima eu agradeço obrigado Paulo obrigado Júlio obrigado todos por nos ouvir valeu Marcel todos os episódios do Marcel estarão nos show notes nos episódios citados aqui também entrem lá e escutem os demais episódios até mais bacana agora sou tetra não sabia tetra tetra rumo ao penta rumo ao penta bora valeu valeu até mais